É verdade, a respeito da lesão, até por tudo que aconteceu, a gente decidiu preservar um pouquinho mais, não acelerar tanto como nós estávamos acelerando a recuperação, mas já estou treinando com bola, já estou entregue ao grupo, mas ainda falta um pouco de confiança e falta a gente também ter um ganho na força para poder estar 100% liberado. Não devo estar à disposição para o jogo, mas por outro lado, já acertei praticamente a minha renovação, já está tudo certo e isso eu fiz acreditando num projeto de realmente voltar de novo a Série A e claro, dentro da Série A não cometer os mesmos erros deste ano para a gente deixar o Joinville onde ele merece. Bruno, como é que foi esse acerto com o Joinville e quanto tempo você vai prorrogar esse seu contrato com o Tricolor e esse principal motivo, na sua opinião, de renovar com o Joinville? Na verdade, estou renovando por mais dois anos de contrato e o motivo acho que é claro, paixão por esse time, paixão por essa cidade, vejo minha família já se considerando Joinville Lens e mais que isso, acreditar que é possível voltar a Série A e eu quero participar de tudo isso, eu quero ver o Jeque consolidado a um dos grandes times do Brasil no melhor campeonato, num dos melhores campeonatos do mundo. Bruno, a gente sabe, acompanhando pelo noticiário, que não era só o Jeque que queria o Bruno Aguiar, como é que você ficou nesse período, quem é que te procurou, você soube que tinha uma proposta bem interessante em relação ao do Jeque por parte do Botafogo, por que não Botafogo, o que mais já apareceu para você, como é que você ficou nesse período, além de estar negociando, de ter assédio, você estava tratando de uma lesão complicada? Olha, é claro que apareciam algumas possibilidades, né, e eu coloquei isso, né, pro Maringá, pro presidente, né, passei todas essas possibilidades, até porque eu queria ter uma coisa bem séria, né, então eu coloquei tudo às claras, né, mas meu coração estava aqui ainda e eu sentia isso, né, e quando eu pensava na mudança, quando eu pensava em sair daqui, uma coisa por dentro me segurava, né, então não foi difícil a permanência, até porque foi uma coisa discutida entre a família, né, então conversei muito com a minha esposa e mais que vocês eu não vi a hora de acertar essa permanência para poder aceitar esse desafio que a gente sabe que não é fácil, sabe que vai ser cobrado, mas, né, tem a fé e a esperança que vai estar tudo certo. Bruno, você é um jogador de 29 anos, que já conquistou várias coisas na carreira, já jogou em grandes clubes, seria esse o momento de criar uma identificação ainda maior com um determinado clube nesse momento da carreira, do que de fato, ah não, vou querer jogar mais uma Série A, vou querer vislumbrar outro tipo de situações? Eu acho que o fato de eu ter passado, né, para um grande clube, acho que pesou, né, porque eu já sei o que é isso, talvez se eu não tivesse passado, eu gostaria de ir para um grande clube e realizar esse sonho que todo jogador tem, né, o fato de eu já ter passado ajudou sim, mas, pô, cara, comecei a sair na rua, né, e no shopping, mesmo com essa situação do rebaixamento, o torcedor me dando muito apoio, né, muitos pedidos, e tudo isso foi pesando para me ficar, né, minha família está bem consolidada aqui, então, o que eu peço mesmo para o torcedor é o que eu sempre pedi, para acreditar, para estar junto com o time, porque, além de Joinville ser um time, né, que eu me apaixonei, eu me apaixonei por esse torcedor, dessa maneira, né, nós tivemos a possibilidade de assistir o jogo ali fora, né, juntos ali, e ver o que que, né, o torcedor ainda, junto com o time, né, mesmo numa situação difícil, então, são todas essas coisas que a gente coloca na balança e, no final, a gente, né, pede para ficar. Bruno, se você achar muito pessoal, um delicado, não precisa responder, mas existia um consenso dentro do Joinville que tem que reduzir quase 50% do orçamento para o ano que vem, mas você era o tipo de jogador que, se necessitasse, dá para dar um aumentinho aí para a renovação de contrato, pintou esse aumento ou não? Não, a gente, na verdade, não trabalhamos em cima, assim, especificamente do salário, né, a gente, né, claro que eu não vou expor a vocês, mas a gente pensou numa possibilidade, né, de não ter esse aumento, mas, enfim, de ter um tempo maior, né, muitas coisas foram discutidas, né, e eu sou grato demais ao Maringá, que, né, fez esse meio-campo, né, conversando junto com o presidente Neleão Martinelli, né, o próprio Johnny, acho que a gente sentou e, dentro de tudo isso aí, a gente decidiu permanecer e a gente espera que a gente ganhe aumento, assim, o ano que vem na Série A. Bruno, o Ratinho passou por aqui e falou que fica com o sentimento de dever não cumprido pela situação que aconteceu de Joinville voltar à Série B. Esse é o sentimento geral do grupo e como é que você está vendo essa volta à Série A, Série B e no que a experiência, a liderança do Bruno pode ajudar para esse grupo voltar à Série A? Claro que estamos todos, né, estamos todos abatidos, né, acho que todos, né, parte de vocês também, enfim, todos que estavam mobilizados nesse projeto da Série A, está triste, né, por esse rebaixamento, torcedor, e, como eu disse há pouco, agora, primeiro é acreditar, né, e depois se preparar muito para poder voltar a viver esse sonho, né, de estar com o Joinville na Série A. Eu vou ser mais um, claro, né, junto dos outros companheiros, né, e quero continuar fazendo o que eu sempre fiz, né, estar junto e mostrar mais a liderança, primeiro ali dentro de campo, né, para depois a gente poder cobrar mais o companheiro. Esse foi o principal pedido do Bruno Aguiar para o Papai Noel ou tem mais coisa pela frente ainda para o Bom Velhinho? A gente não cansa de pedir, né, agradece e pede, agradece e pede, mas o sentimento que eu tinha que eu não podia sair daqui rebaixado, né, então quero mais, né, eu tenho uns objetivos que talvez esse ano, eu tinha uns objetivos para esse ano que não foram cumpridos, né, eu jogaria 100 jogos, né, por fato de ficar pela lesão, né, por ficar fora alguns momentos, né, não consegui cumprir, então era um sonho que eu tinha, né, que está vivo ainda, então alguns objetivos que eu tinha para esse ano eu vou levar para o ano que vem e é claro, né, mais para poder, quem sabe ano que vem, nesse momento, a gente está comemorando de novo. Bruno, em um momento como esse é normal que a torcida expresse isso aí, enfim, tem que mudar todo mundo, tem que renovar todo o elenco, mas três nomes, incluindo o seu, lá do Agenor e do Anselmo, foram destacados, não, esses caras têm que ficar. Como é que você se sente assim, mesmo num momento delicado para o clube e prestigiado ainda pela torcida? Sou grato demais, né, ao torcedor, né, ao pessoal Maringá, ao presidente, né, todos que a gente sabe como que funciona o futebol e chegar num momento desse, né, a gente poder ter uma conversa tranquila em questão da renovação, então eu dou glória a Deus, assim, me sinto bastante honrado por isso, né, mas só tem uma forma de eu agradecer realmente, né, ao torcedor entrar ali dentro de campo, não só fazer o que eu vinha fazendo, mas melhor, né, a gente tem que sempre estar melhorando, né, porque a gente sabe que a exigência agora é maior, né, e a gente tem que saber administrar essa responsabilidade, né, e fazer mais, fazer mais, e estar junto com o torcedor, a gente pede mesmo que o torcedor acredite que seja os sócios, os sócios que sustentam esse time, pra gente estar podendo fazer sempre um time melhor e acreditar, eu acho que muitos foram os acertos já, né, pro ano que vem, né, a própria permanência do PC, né, a própria permanência do Maringá, a gente quer ir mais forte ainda, né, mais calejado pra poder buscar esses objetivos. Bruno, a gente sabe que como capitão você tem uma função muito importante de cobrança dentro das quatro linhas, é, te incomodou a postura do time no jogo do último domingo contra o Cruzeiro? Difícil falar quando você não tá lá, né, eu gosto de falar quando eu tô ali dentro, vivenciando ali dentro, né, eu tenho cautela de falar até quando eu não vou jogar, mas que eu tô no vestiário, então, difícil falar ali dentro porque a gente não sabe o que tá se passando, né, mas já passou, né, eu nem tô pensando muito nisso e a gente sabe que, é, pro ano que vem a gente vai construir vários pilares, né, e uma dessas é ter bastante jogador ali que, que possa tá falando, possa tá liderando, né, o time pra gente poder não sofrer como sofremos esse ano, certo? Valeu, rapaziada!